Monsato, vira Pra fazer um desabafo Porque a coisa tá ficando ruim Não é só em Ipanema Nem é só aqui no Rio que tá assim Mas às vezes dá vontade De pegar o Antônio Carlos Por onde vem cada vez menos turista E por onde sai cada vez mais morador assustado Infelizmente dá vergonha de viver nesse estado Oh Cristo, Redentor Braços abertos Não deixe o som do tiroteio Sufocar nossos versos Seu declama, seu reclama É porque eu amo isso aqui Se a gente chora É porque sabe que merece sorrir Onde é que coisa mais surpreendida Mais cheia de graça Ela adivina que vem que passa Tem doce palanço Carinho no mar Seu reclama É porque eu amo isso aqui Onde é que coisa mais surpreendida Mais cheia de graça É ela adivina que vem que passa Tem doce palanço Carinho no mar É porque eu amo isso aqui A praia tá bonita As garotas mais ainda Coisa linda Mais cheia de graça Aqui no 2 do 9 Não há quem reprove Eu fico louco Só um pouco Mais um pouco Dessa vai de pouco Vale a pena Vi aqui pra ver Meu skate walk Eu fico zen Ouvindo esse CD É só descer Há Vinícius de Moraes Com a lagoa ali atrás E na frente o mar aberto Pode crer Deslumante A vista Mas é bom ficar esperto Que os ladrões Vem pedalando E dão um bote certo É bicicleta Poeta A polícia não acompanha Quem dá mole Vira coisa de piranha Olha que coisa mais feia Arrastão na areia Quanto ladrão E o crista Sem ação Perdeu até o calção Dava até um bom samba Bossa nova Vem que tem Chato amigo Poetinho Eu sou poeta também Tudo que eu falo Vem do coração Não sou um Vinícius Mas também tenho esse vício Cê me perdoa Sabe como é? Inspiração A gente vai rimando à toa Coisa ruim com coisa boa E a gente vai ficar esperto Tchau